Bom dia meu povo do canal do Sítio Novo Larque, quem fala com vocês é Paulo Sérgio Hoje eu vou fazer um videozinho para vocês aqui mostrando o meu comedor automático Que eu não mostrei ainda, já tem a tempo ele O piso também, tem uma pessoa que perguntou como foi que eu fiz o piso E também vou mostrar como é que, o início do milho hidropondo Como é que trata o milho para depois esprantar ele Vamos lá O comedor automático é assim, aqui em cima É que eu boto a bolsa para não cair água Aqui em cima é um regulador Aqui eu regulo a quantidade de ração que desce ali Aí eu deixo descendo bem pouquinho, porque é muito furto Senão eles derramam demais a ração E é bom esse comedor, que não desperdiça nada de ração Eles ficam comendo à vontade Antes eu estava colocando de manhã à tarde Mas quando eu chegava tarde para colocar, eu estava com muita fome Eu ficava querendo mostrar aquela agulhinha, eu não ia colocar a ração Mas agora como vocês estão vendo, eles estão todos sossegados E eu estou gostando do coxo, olha como é Muito bom mesmo E eu tenho um soro também, que diminui também a ração E... Se Deus quiser Daqui a uns Quarenta dias Ou trinta mesmo Eu já quero ver o resultado já desse Já estou vendo, né? Já estou vendo que eles estão bastante grandes Mas se Deus quiser vai Aprender mais ainda E vou já já fazer o vídeo para vocês de um vidro hidropônico Do começo, como é que faz? Do começo... Eita, foi que mudeu meu pé Eu vou fazer o vídeo aqui no vídeo para vocês agora E aí sai aquela pedra E naquela pedra aqui sai e vem um buraco Vocês podem ver que meu filho já está com... Está com mais trinta deles aqui dentro e vem nenhum buraco E eu fiz também essas bordas, não tem? Com tijolo e reboquei Porque não fica fácil Eles comer o pallet E também... Nem deles dar pancada e sair, né? Nem fazer buraco Então é fácil É fazer o alicerce É, você faz o alicerce da postrigo e faz com brita fina Aí a dosagem que eu fiz foi quatro por um Foi quatro carrinhos de areia Um de cimento e um de brita Essa foi a dosagem que eu fiz aqui E não curaram não Não está bom mesmo Você colocou os pallets Depois dos pallets Você colocou mais cimento para... Eu colocou mais cimento para segurar eles Eles estão todos chumbados eles, olha Aqui eu chumbei, chumbei ali E aí eu coloquei um pau de reforço por fora Uma mão de reforço que é para eles não arriar Já preguei E está seguro Aqui no meio eu coloquei esse cano Porque como é um pau que ia ficar recebendo água E eles ia ficar se fregando neles Aí eu coloquei esse cano Que era para eles não ficar morrendo Não abodecer com a água do chiqueiro E eles gostam que façam nas costas? Eles gostam direto, é isso mesmo Esse coxo também aqui que eu fiz para o solo Eu fiz ele com cano de... Parece que é de 250 esse cano A largura dele é 250 Aí eu cortei no meio Não cortei no meio não O rapaz já me deu cortado no meio Eu coloquei esses pallets E coloquei aquela estampa de madeira A gente fez Eu e o Ed A gente fez aqui Aí escondei ele no chão E também está parafusado E aqui é onde desce Lá fora eu tenho um tambor Aí nesse tambor eu abro uma torneira Quando eu abro a torneira eu despejo aqui Aí de lá eu vejo quando está enchendo Ô Paulo e mostra uma chupetinha também? Diz mesmo que o pessoal está vendo no primeiro vídeo Olha a chupeta é assim Ela vem a água da caixa lá de cima Diretamente para cá A água é enterrada o cano Uns 30 centímetros Que é para não esquentar a água E ela sai nessa e sai nessa Essas ficaram viradas assim Porque quando a gente estava colocando na madeira Travou, não tem como A gente ficou com medo de rodar e quebrar E encaixa Mas eles bebem também Normal, tranquilo Mas eles gostam mais dessa aqui Parece que escolhe uma né Paulo Ô Paulo Aí tem muita gente assim Que não entende Que está começando agora Sobre porco Aí eles perguntam muito Por que tem essas correntes dentro do chiqueiro? É né Essas correntes É para desestressar eles Às vezes não estressar eles vão lá Ficar bordendo elas Ficar brincando É Ficar brincando eles se estressam É muito boa a corrente também E essa outra aqui ó É Experiência É Isso aqui foi um cinto De um carro Entendeu? Aqui é um cano de 50 Aí Quando é para vacinar eles Eu dava uma vacina Porque a pessoa sozinha Maneja e arranca para eles Tem vez que eu estou sozinho aqui Aí eu pego o porco Coloco as patazinhas lá dentro deles Aqui dentro E baixo o cano assim ó Aí não tem como ele sair Aí eu aqui eu vacino no pescoço Tem um carto Dovo na boca Na orelha Na orelha Fica fácil de manejar assim O Paulo Sérgio E a ideia do chiqueiro automático Foi muito bom Porque Estava entrando E ele ficava quase comendo tudo Sim? Eu também entrava com saco Com o baldo da raça Eu ia botar a comida para ele Eu botava dentro do coxo Para ele ficar comendo Mas só que eu dei uns dias para cá Quando eles passaram os 30 dias Oxe Quando eu entrava aqui o coxo Começava a morder minhas botas E puxava minhas calças E a agulha não nada E assim você sentiu que eles estão comendo Que está a mesma quantidade que você colocava dos baldes? Eu estou achando que é a mesma quantidade Porque eu colocava um balde de manhã e outro balde de tarde Aí no caso eu fiz 6 baldes E os 6 baldes está dando por 3 dias também Quer dizer que foi a minha quantidade É a quantidade mesmo Eu estou achando até melhor Eles comiam assim Porque eu não sei Eu estou vendo que eles estão desenvolvendo melhor Porque a raça não estava à vontade Então ele está menos estressado Porque você ia chegar a comer de boa Aí você colocou esse plásticozinho Nem para cair água Ou os passarinhos no coberto É passarinhos também Aqui temos visitantes Já botei bolsa ali Botei bolsa ali Temos visitantes Vem fazendo visitazinha na raça deles Quer dizer que a bolsa Ela espanta os passarinhos É a teoria É a teoria Eu não vi ainda não A teoria Dizem que vai até ajeitar a queda Dizem que ela espanta Eu vi um monge Pra aqui Eu vi um monge Eu vi um monge É ficar aqui mesmo Tem muito É sim Tem muito pardal Aí eles Estavam na casa com um rapaz ali Que já morre de mim na casa ali Aí eles saem com medo E a gente também quer agradecer O pessoal que está Mandando comentário Né Paulo Sérgio Que vocês estão mandando comentário Eu acho que agradecido mesmo Muitas perguntas Também muitos indicam Coisa pra gente fazer Eu estou gostando mesmo E é bom Sempre ideia nova A gente passa ideia pra vocês Vocês passam pra gente E é muito bom E se vocês puder Não se esqueça de inscrever no canal Se vocês puder Se inscreva no canal Compartilhe com uma pessoa que você conhece Que se identifique com a gente E é massa demais Ative o sininho Dá o like Porque Ajuda o canal E a gente ajuda vocês Mesmo que a gente se ajude com vocês Aí eu Olha como é Abre o pé E tem um arco Porque o nome dela Dois ruipinhas Ela é tão legal Ela é tão legal Ela Curiosa Desses porcos que estão aqui Eu tenho três Que eu já selecionei pra Matriz Eu vou mostrar pra vocês Quais são elas Essa é uma Que vocês selecionaram pra Matriz A outra É também pra Matriz Essa branca Essas duas aqui Essa E essa branca aí É Matriz Que é a gordona Eu tenho uma grandona Ai como ela é mocinha Oi É coisa linda Ai é coisa linda Ele mostrava como é que ela é meio espantada E essa outra aqui Ela vai ser Matriz Agora por que eu escolhi Matriz elas? Que elas são Prietan Com Durocco Aí eu acho que elas são mais durocco Que Prietan Porque elas são vermelhas Só aquela branca ali Que ela saiu meio a F1 Ela é durocco pro Prietan Mas ela não puxou É meio a meia Aí é F1 É por isso que eu vou deixar Essas duas pra Matriz Eu tinha selecionado Esse aqui pra Barrão Mas Eu não tenho correr Eu não tenho correr Da jornada Eu desisti De fazer esse ali o Barrão Mas Se Deus quiser eu vou comprar Um Barrãozinho Bom Tem que cruzar com essa Também essa Vão ser cruzada Lá pro final do ano né? É E ainda tem Ainda muita história né? Ainda tem as possibilidades Que eu tenho que Dar melhoria aqui Pra fazer As gaiolas pra eras Fazer creche Fazer área de gestação Ainda tem muita história né? Eu vou fazer tudo isso Eu já não estou fazendo Porque eu estou fazendo A questão do milho Tem muita gente Do milho hidrônico Que eles produz Eles plantam realmente Pra dar só alimentação Do povo É assim Eu vi no canal do SOS Animal Que eu também sigo lá o canal E é muito bom Vocês que tu cria porra Que é bom também Que ele tem muita dica É um doutor Que ele passa a dica pra gente Ele disse que a gente Pode substituir a ração sim Pelo milho hidropônico Agora É no seguinte 72 cílios de milho hidropônico Aí Isso foi ele que falou Mais 27 cílios de soja E dá 97 3 kg de núcleo Pode substituir tranquilamente Mas eu acho que isso é meio ruim Ela de passar na forrageira Ô Paulo Sérgio Mas assim Como aqui Tu não está plantando em grande quantidade Só estamos fazendo em composto Um monte de fio na tarde Só pra eles brincar Quando eu jogo ali A minha coisa deles está tomando energético Eu nunca vi correr tanto E eles se sentem felizes Que aparecem Estão no mato É Eles estão fuçando Eu só não vou fazer mais com palha de arroz Que eu fiz com palha de arroz Mas eu não gostei dele Porque fica sujo muito E eles não comem a palha Eu vou ver se eu tenho um amigo meu aqui É o Everton Eu vou lá no sítio dele Que é vizinho meu Ele tem um capim lá meio grande Eu vou cortar Eu vou até deixar o milho imune no instante Que eu vou mostrar a vocês Aí eu vou cortar ele E vou fazer amanhã O que se quiser Então bora mostrar o pessoal do milho Bora Vamos fazer o milho Vamos sair daqui Eu vou fechar Que aqui está meio aberto Eles estão dando nada para fugir aqui E deixar aberto Para bater trabalho para eles aí Então bora passar o carvê Vamos lá Esse aqui vai ser o milho hidropônico Eu já peguei o milho Aí é bom lavar Para sair essa palha E o veneno Que todo milho tem veneno né Aí eu coloco Aqui dá 150ml de água sanitária Aí tem quantos quilos de milho Paulo? Aqui tem uns 6 quilos de milho Hummm Aí eu coloco água para lavar né Então pode lavar bem né gente Lago mesmo com água sanitária Que é para matar Se tiver algum bichinho também Mata E sem cuidar né E o milho pode ser qualquer um viu O milho não tem questão de milho não Aí tem 15 dias já pode Tem 15 dias já pode dar de ração já Sim Eu vou mostrar o processo Tô direitinho É água e água sanitária e milho É sanitária e milho É para sair toda impureza do milho E ele ficar limpinho Aqui né Pode deixar água abelha Pode ver se tá todo molhadinho Meu povo Você se inscreva no canal Olha o tempo que sugira Tá saindo né Compartilha Deixe seu like É muito importante Para o crescimento do canal A gente já tem vídeo Com quase 3 mil visualizações Paulo Sérgio Tá bom tá Tá nem Se inscreva 3 mil pessoas viu É muita gente né Paulo É Então eu vou tirar a água agora O bom é vocês fazerem um canto assim de pimento Porque aproveita o milho que cai Porque geralmente não cai Tem que colocar também o peneirinho Tem que colocar também um peneirinho Milho hidrofônico Mais água E ai cliente Vocês nem gostam né De comer milho né Vocês plantam um bocado de milho Aqui Aí é a que é onde o carro sobe Aí de vez em quando vai quebrando O milho Ele quebra E já dá até os copos Quando Fica feliz Enxágua foi duas vezes Paulo Duas vezes Duas vezes Aí vocês podem ver Que agora até o milho não vem mais Tá vendo É E já vai ficando Já tá limpa já a água Outra vez saia uma aqui e depois Não Então agora aqui O que é que vamos fazer Aqui nós vamos mexer de água E deixar vinte quatro horas É Aí quando for amanhã Ele vai tá o caroço bem grande Bem inchado Mais inchado É Ele já tá em ponto de sanear Aí a gente bota ele no chão Sobe com Veja o capim Eu fiz da outra vez com a palha Mas não gostei não Vou fazer com capim agora Pode fazer também com bagaço de cana Aqui tem né Disponível Com a manhã já gravam né Paulo Mais um vídeo E mostrando o processo né É Eu dei oportunidade de mostrar a vocês Eu vou fazer com esse quarto de novo E quem for fazer para os seus porcos Avisa a gente Quem achou legal a ideia né Paulo Aqui Para cada quilo de milho Segundo Onde eu vi que o rapaz faz Ele disse que É dez quilos para cada quilo É Paulo Um quilo vale por dez Depois de pronto entende Aí o cara quer fazer muito mesmo Eu faço só para ele laxar Só para brincar né Paulo Para desestressar né Se você quiser fazer para dar ração É como eu falei Ele põe setenta quilos Desse milho hidropônico E a soja E o núcleo Que lindo Agora eu vou encher aqui Bem Aqui já está o milho da gente Já está tudo e bonecado Agora já está vinte e quatro horas A gente vai ficando por aqui né Paulo A gente vai ficando por aqui né A gente vai ficando por aqui né Se inscreva no canal Deixa o likezinho Compartilha Se quiser Se quiser Enricar para alguma pessoa também É boa Diga de onde você é Eu sou de Gareus Pernambuco E a gente quer saber também De onde a galera é também Que está de cidade Deixa aí dizer aí De onde vocês são Que a gente quiser comentário Para a gente responder A gente responde todo mundo É A gente quer saber até aonde O nosso vídeo está indo O nosso vídeo está chegando É isso aí minha gente Seja super bem-vindo no canal Sítio Novo Lá Com o Paulo e Sérgio E com o Paulo Rodrigo O Zé que gravou Nesse dia a dia desse homem Aqui Que tem o sonho De fazer a criação De seus portas Até o próximo gente